A 20 de setembro de 1566, por carta do Rei Dom Sebastião e seguindo as orientações do Concílio de Trento, é criado o Seminário de Ocesano do Funchal, instalado pelo Bispo Frei Jorge de Lemos. No início do século XVIII, muda para o Mosteiro Novo, mas o terremoto de 1748 obriga à mudança de instalações. Em 1787, o seminário passa para o Colégio dos Jesuítas, mas a ocupação inglesa em 1801 obriga ao regresso ao recuperado Mosteiro Novo. Ali se mantém até 1909, ano da conclusão de um novo edifício na Calçada da Encarnação, por iniciativa do Bispo Agostinho Barreto. A partir de 1911, passa por vários locais, até 1933, ano em que regressa ao Mosteiro Novo. Em 74, os alunos passam a residir no antigo hotel Bela Vista, adquirido pela Dioceso para ser seminário. Desde 1987, os níveis superiores são ensinados em Lisboa. Na Madeira funciona apenas o Seminário Norte.